Esse homem da fotografia, identificado como Vanderluz Gomes da Silva, foi preso na noite de sexta-feira no bairro da Cidade Operária. O acusado aparece nessa imagem do circuito interno de TV de uma agência bancária no Maiobão, no momento em que ela foi alvo de um assalto. Vanderluz, também conhecido como Martelo, confessou integrar a quadrilha. Iniciamos o trabalho de campo, aqui em São Luiz mesmo, e conseguimos na última sexta-feira, depois de identificado parcialmente um dos indivíduos, conseguimos localizá-lo no bairro da Cidade Operária. Com o acusado durante a abordagem, os policiais encontraram este revólver calibre .38, que pertencia ao vigilante da agência, e munição. Além disso, foi recuperada a quantia de 40 mil reais, parte do dinheiro levado no assalto. Dessa quadrilha, até agora, somente Vanderluz Gomes da Silva foi preso. A Superintendência Estadual de Investigações Criminais não descarta que, além de pessoas de fora, existam também maranhenses envolvidos com esse bando. São compostas parcialmente de indivíduos da cidade onde acontece, para que saibam se locomover bem, saber escolher os seus alvos com mais chance de sucesso, e de indivíduos de fora, que trazem o expertise de como fazer a coisa. Vanderluz Gomes da Silva foi conduzido ainda no final de semana para o Centro de Triagem em Pedrinhas.